O fim de ser que o tempo apaga, lembranças... Ele vai de várias profissões, criador, jornalista, vogal e comunista. Aí ele olhou pra mim assim, fez boca de serim e foi saindo. A Ariana é o Pacote, aí eu não sabia que era ideia. Ele veio quando dizia pra mim, a Ariana é o Pacote desgraçado desse conceito. Quando eu menos esperei, meu carro era um Fusquinha. Irã, aqui atrás de mim. Ele em pé, de chapéu e um bigode bem grosso. Se meu Fusca falasse com meu pai, eu via as gargalhadas, frouxas dele dentro do cinema. Dançava na época que o pai não tirava a batina, ele levantava a batina, aparecia as calças. E ele fazia tons de remeleitos. Aí todo mundo achava graça na anedota dele, que ele era muito engraçado pra contar a história. E aí contava a história. A gente achava graça no papagaio, achava graça nele. Era muita festa naquele apartamento, apesar de não ter dinheiro pra comer, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha nada, era dureza. A gente ia pra escola sem café, voltava, não sabia se tinha almoço. Mas tinha o piano, sabe? Tinha aquela alegria, aquela coisa. Bastava chegar mais um, pronto, tava feita, feita. Não era partido pra eleição, era partido pra transformação da sociedade. Nunca mais eu tive um Natal bom. Tchau. 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 Tchau.